A característica grande do Rotary é o companheirismo. E dentro do Rotary, quando você participa, todo mundo é igual. Então, não tem nem senhor, senhora, é todo mundo ali. Faz todo mundo parte do mesmo grupo, entendeu? É se reunir, juntar, arregaçar manga e trabalhar. E você, como a gente fala, você paga as suas mensalidades para ter os custos da própria estrutura que o Rotary tem. Manter a nossa sede, que fica ali na Franz Stein, ao lado da Escola Pedro Malozzi. E ali tem uma associação dos rotarianos, onde os clubes se reúnem. Comentando com você, em Mogi, nós temos dois clubes. O Rotary Clube Mogi das Cruzes, mais carinhosamente conhecido como Mogizão. E o Rotary Clube Mogi Oeste. Então, dois clubes. Nós já tivemos outros clubes, mas acabaram o pessoal migrando para um clube e para o outro, vai fundindo e acaba saindo. O pessoal acaba mudando de cidade, outros falecendo. Então, quer dizer, você acaba tendo essa dificuldade de você manter. Nós temos hoje, parece piada, mas é um clube que trabalha, você tem que fazer o bem para a comunidade. Nós não temos 100 rotarianos em Mogi, em uma cidade de quase 500 mil habitantes. Você tem sentido alguma evasão? Já teve mais rotarianos? Já teve, é bem oscila. Que momento vive? Ou é essa crise? Porque tem uma mensalidade. Não sei se é isso, ou é o tempo. Pode ser, às vezes atrapalha o tempo. Ou é você conhecer o Rotary. Às vezes, como você comentou muito, no passado, muito se achou que o Rotary era um clube de elite, onde só participava do Rotary quem tinha condições financeiras, era só da alta sociedade. Pode ser que lá atrás passava essa imagem. Mas sempre foi com esse mesmo intuito, de ajudar o próximo de trabalhar. O Rotary está se diversificando, está melhorando, tentando trabalhar. Há 30 anos, as mulheres começaram a participar do Rotary. Hoje, dentre esses 1 milhão e 200 mil rotarianos no mundo todo, praticamente 25% são mulheres. E vindo para o clube mesmo, fazendo... Participando, assumindo cargos de presidência, governador. Sempre tem... O trabalho é aberto a todos, não tem discriminação.